Oi gente, eu sou a Yasmin Fernandes e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o carnaval da Aninha junto com a sua melhor amiga Eliana Essas duas junto hein Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal E se você quer se divertir comigo, foca no vídeo Aninha, Aninha, volta aqui Aninha, só vai mandar a gente vim cá aqui, Aninha, volta aqui Aninha Volta aqui, é pra gente vim cá aqui, só vai mandar a gente vim cá aqui Não é pra pular carnaval, Aninha É pra pular carnaval Aninha, mas a sua mãe mandou a gente não ir pra lá porque a gente pode se machucar Eu sou, eu vou falar Sou eu Aninha, eu tô vestida de menina A minha fantasia é da Barbie, mais bonita de casa As duas são bonitas Aninha A minha tá mais bonita As duas são lindas O que não importa Aninha, é você se divertir nesse carnaval Não se você tem fantasia ou não tem Aninha, eu tô amando pro seu carnaval aqui no vídeo do seu avô Mas eu tô amando pro seu carnaval aqui no canal As três e as coisas gostam do seu carnaval aqui no canal Bom dia, eu tô amando pro seu carnaval aqui no canal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL